319 mortes por covid-19, esse número corresponde ao número de vítimas em apenas um dia. É um novo recorde em meio a essa tristeza que a pandemia está causando no país. A correspondente Denise Odorici traz pra gente a situação por lá. Boa tarde, Denise. Olá, Dani, Olá, Gotina, boa tarde pra vocês. Pois é, a Itália já é o segundo país no mundo com o maior número de casos. Passou a China, está atrás apenas dos Estados Unidos. E com esse número de 919 mortes, como você disse agora, é o primeiro país no mundo em número de mortes. Ou seja, em nenhum lugar do mundo morreu tanta gente quanto na Itália por causa do coronavírus. E é um número, assim, muito à frente, né? Dá pra gente dizer que é o dobro de número de mortes na Itália do que em qualquer outro lugar. É uma situação que parece que não chega ao fim, né? E na Itália tem um outro detalhe também que me chamou atenção, tem a vida na imprensa, nos jornais italianos aqui. Existe um temor muito grande com relação às outras regiões da Itália. Porque, apesar de existirem já registros em todas as regiões italianas de norte a sul, a gente sabe que o norte do país é o mais afetado, né? Onde tudo começou, na Lombardia, no Piemonte, no Vêneto. Essas regiões são as regiões mais ricas e mais bem equipadas, inclusive quando a gente fala em estrutura hospitalar, né? O sul é menos industrializado, tem menos empregos, tem menos dinheiro. E as autoridades estão preocupadas com o aumento dos casos no sul agora. Quer dizer, quando o norte começar a conseguir superar essa crise do coronavírus, esses grandes números assustadores, como é que vai ficar o sul, né? Já existem registros em Lásio, que é onde fica a capital Roma. A gente sabe que no próprio Vaticano, aí vocês estavam falando do Papa, tem quatro casos confirmados. Também em Catânia tem quase 100 mortes. Então, há uma preocupação também futura com o que pode acontecer em outras regiões da Itália. As autoridades já estão pensando nisso.